Muito boa noite, já estamos no ar ao vivo com o nosso programa Panorama desta quarta-feira E muito bem, vocês já devem ter percebido que eu estou sozinha neste programa hoje Estou abandonada aqui neste estúdio, já já eu conto para vocês o que é que está acontecendo Mas eu quero contar com a sua audiência, com a sua participação, juntinho comigo aqui no programa Através do nosso WhatsApp, o número vai aparecer aqui, para você fazer o programa juntinho comigo Mandando mensagens, mandando vídeos, mandando fotos aqui para o nosso programa Porque nós vamos ficar juntos até as 7h40 da noite, se Deus quiser Já tem gente mandando mensagem aqui, já tem uma aqui, deixa eu dar uma olhada Olá, boa noite, sou Orlando Benício, do Rio de Janeiro Manda um abraço para todos os cariocas Claro que eu mando, um beijo para você, querido, passando férias aqui na nossa cidade E também para todos os cariocas Muito carioca vindo morar aqui na nossa cidade, vindo passear Na verdade, muitos vêm passear, se apaixonam e aí depois vêm morar aqui juntinho com a gente Isso é muito gostoso Já tem outra aqui, deixa eu ver quem é A Bia já está ligada, falou Boa noite, cadê ele? Ele quem? Meu parceiro? Já já eu te conto, meu amor, o que aconteceu com ele Será que ele comeu muito ontem, passou mal e foi para o banheiro? Não sei Daqui a pouco eu vou te contar o que aconteceu com ele Boa noite, Josi, manda beijos para o Miguel de Camorugi Um beijo para você, Miguel, obrigada pelo carinho, pela participação também Olá, boa noite para todos Aqui é a Ana Vânia do Centro Beijo, Ana, para você também Eu gosto assim, viu? A galera toda ligada aqui no nosso programa, tá? Tem mais mensagens chegando Deixa eu pegar aqui, ó Ai, meu Deus, tem gente me ligando Não liga agora não, gente Só conversa comigo no WhatsApp Olá, boa noite, Josi Estamos trabalhando no Coach Burger E assistindo vocês, beijos, Vanusa Beijo para você, Vanusa Já fiz até um merchan para você aqui, meu amor Obrigada pelo carinho, pela participação Assistindo a gente aí enquanto trabalha É bom que a galera toda fica assistindo também, né? Bom, vamos lá Deixa eu contar para vocês Emerson Andrade gosta de passear Vocês sabem disso E aí, eu como sou muito boazinha Eu deixo ele ir, entendeu? Solta a cordinha dele ali Fala, vai, querido, vai passear Mas não, vai à toa, não Vai ter que mostrar para a gente O que é que está acontecendo nesta cidade Porque nós estamos aí no mês de janeiro Quase acabando o mês de janeiro Mês de férias Mas eu vou te falar uma coisa A cidade hoje ficou com aquele tempo nublado o dia inteiro Chuvescou em alguns momentos E aí a gente falou assim O que será que está acontecendo Nas ruas da cidade Nesse período aí que não deu sol Que o tempo está meio lá, meio cá Claro que Emerson foi para a rua então Para poder conferir de perto E trazer aqui para a gente Já quero falar com ele então Boa noite, meu parceiro Cadê você? Ei, Josi Boa noite Estou aqui na Praia do Morro Como você falou Climinha de chuva Inclusive nesse momento Está chuviscando um pouquinho Dá para ver pela minha camisa Está meio marcada com algumas gotinhas A gente está aqui ao vivo Mais um pouquinho mais Para a direção do final Da Praia do Morro Do calçadão Inclusive O pôr do sol agora há pouco Acho que agora a câmera Não vai conseguir mostrar mais Estava lindo demais o pôr do sol ali Mesmo se... É clima de verão mesmo É sol com chuva misturado Agora está dando para ver Só o finalzinho mesmo ali Do pôr do sol Ali no começo da Praia do Morro Viu? E aí, sabe o que acontece Que é bacana? Estava tão lindo Que eu peguei aqui Um grupo de turistas Registrando esse momento Mostrando também Tirando fotos Para guardar de recordação Vou mostrar elas agora Também aqui na TV Elas estão com um pouco de vergonha Mas vai encarar a vergonha Para falar comigo Como é que é o seu nome? Eli Eli, você? Rayane Rayane Janete Janete Josimar E Josimar Vocês todos vieram do mesmo lugar Vocês são de onde? Sim Santa Margarida, Minas Gerais Santa Margarida Mineiros aqui também Muito bem E eu peguei vocês no flagro Eu falei Vocês estavam tirando foto Que estavam bonitos Pô de sol pra caramba Tava Vão levar de recordação As fotos aqui de Guarapari Lá pra Minas, não é isso? Vamos levar sim Muito bom E é a primeira vez Vocês vêm pra Guarapari Já vieram outras vezes? Como é que vem? Eu já vim outras vezes Essa minha mãe É a primeira vez dela É a primeira vez dela Trouxe agora a família Pra conhecer a cidade também Isso Trouxe Então é porque gostou Por isso que voltou É Fiquei bom demais E agora Tá gostando Vai voltar também Se Deus quiser Vou voltar Que bacana Vocês são sempre muito bem-vindos Mineiros são sempre muito bem-vindos E você que é mais jovem Também tá gostando da cidade Sim, demais Tá com vergonha De aparecer na televisão? Demais Tá com medo De falar alguma besteira E depois virar meme? Sim Minha filha É isso que dá engajamento Se você fala uma besteira Que vira meme Você ganha muitos seguidores No Instagram Você não pegou Semana passada Teve uma menina aqui Que passou vergonha Hoje ela tá famosa Tá milionária Ah, então vou ficar milionária também Esse é o segredo Ó, tô brincando com vocês Obrigado pela participação Curtam bastante a nossa cidade Vocês são sempre bem-vindos Viu? Beijo pra vocês Pode se quiser Agora não tem mais como registrar Já acabou o pão de sol Mas curtam aí o calçadão da praia Valeu, obrigado Valeu, obrigado vocês E aí é o seguinte Você sabe que como eu falei, Juas O pessoal tá super animado aqui No calçadão da Praia do Morro Mesmo com chuva Sim Tanto que tá rolando Aqui na praia Uma arena de verão Não sei se você já ouviu falar Desde o começo do Réveillon Tá rolando uma arena de verão Que tá botando o povo todo Pra dançar É meio que o clima Do que a gente gosta Que a gente já não gosta De uma dancinha, hein? O que você acha? A gente não gosta de uma dança? Ah, a gente adora uma dança E essa arena verão Ela tem mais de 20 anos Que acontece todo verão Aqui na nossa cidade Inclusive A gente tem parceria com eles Tá anunciando aqui Na nossa emissora direto E ó, tem dança de manhã Tem dança à noite, né? A tardinha ali assim É super bacana, parceiro Você foi aí acompanhar? Então, pois é Muito bacana mesmo E aí A chuva Esse clima de chuva Não espantou a galera, não Nesse horário Que a gente tá ao vivo agora, né? Deixa eu ver Eu gosto de falar a hora No programa ao vivo Agora são 7h06 Aqui no meu celular Nesse horário Já acabou lá a arena O pessoal já encerrou, né? Que acaba mais ou menos 6h40 Mais ou menos 6h30 E aí, o que que eu fiz? Como eu sabia que ia encerrar Eu cheguei um pouquinho antes E já deixei gravado lá Então, fui dançar junto com a galera Fui mostrar que tava bombando Tava cheio de gente lá dançando também O pessoal tava muito animado E a gente vê agora, então Muito bem Estou aqui na Arena Fitness 2023 Olha só Sabe que hoje O tempo nem tem sol Dá um clima mais de chuva Isso não deixou o pessoal Desanimado, não, viu? Eles vieram aqui pra beira da Praia do Morro A equipe da Larissa, né? Do estúdio LA Tá aqui dançando Vamos chegar perto? Ó, vamos mostrar a galera ali dançando, Igor? Ó, o pessoal lá embaixo Todo dançando E aí tem um problema Essa coreografia eu sei também Será que eu danço? Você acha que eu danço, Igor? Vou dançar Vem cá Blanda, meu amor Você acha que eu entro no meio de vocês E danço junto? Com certeza Tá esperando o quê? Você acha que não é mico, não? Repórter fazendo... Se sabe a coreografia, bora meter dança Então bora Vê se... Vamos lá Vá lá Ah, meu Deus Esqueci tudo E aí, Lorena? E aí, galera Panorama Do Panorama Ó, vou dançar um pouco Daqui a pouco a gente conversa É esqueci tudo Ai, meu Deus Olha só Volto pra cá É o seguinte Larissa Deixa eu te roubar um pouquinho Enquanto o pessoal dança Posso te roubar um pouquinho? Pode, pode É assim, a gente é ao vivo, gente É tudo assim Ao vivo é assim Vamos virar pra lá Pra mostrar pro pessoal assim Ó, é o seguinte Quero saber da arena fitness aqui Como é que tá funcionando Até que dia que vai Quem quiser vir ainda Tá no finalzinho, não tá? Tá no final, gente Já tá acabando Você que não veio ainda Amanhã estaremos aqui A partir das quatro e meia da tarde E domingo também Nós fazemos o encerramento Nós faremos o encerramento Da arena fitness verão Dois mil e vinte e três E você é nosso convidado Então só vai até domingo? Não Vai até isso Vai até domingo Tem equipe de manhã E a nossa equipe Está aqui a tarde Amanhã e domingo E qual é o horário da manhã O horário da manhã também O pessoal quiser vir? O horário da manhã A partir das nove da manhã Vai até meio dia Ah, muito bem E o pessoal tá super animado Eu tô vendo Porque esses dias Tem chovido muito em Guarapari Tá, tem chovido bastante Mas aí não tá desanimando? O pessoal tá vindo de qualquer dia Não, eles não deixam a gente ir embora Eles dançam na chuva E a gente agradece muito Todo o carinho Que eles tão dando pra gente aqui Tá sendo incrível É, mais um verão, inclusive Já veio vários verões aqui Já Eu participo desse projeto Desde 2017 É incrível demais A gente espera E só não teve Porque é da pandemia mesmo, né? É verdade, tá certo Animando o verão Da sala Acabou a música Vamos perguntar se o pessoal gostou É, vamos perguntar Se a gente pode ir embora Peraí, vem cá Ó Ó, vai Ô, gente Tá na hora de ir embora Eles não deixam a gente ir embora Acabou, gente Infelizmente Vambora É isso aí Gente, e se começar a chover Vocês vão continuar aí ainda? Eles são fiéis A gente agradece demais O carinho Todo o carinho Que vocês dão pra gente A gente espera o ano inteiro Esse projeto, né? É maravilhoso Deixa eu só saber um negócio Quem não mora em Guarapari Levanta a mão pra eu ver Não tem ninguém Quem mora em Guarapari Levanta a mão Tem meia dúzia só de Guarapari É, mas eles vêm Eles vêm, comparecem aqui E dão a moral pra gente também Não é mesmo? Show de bola Ó, obrigado Vocês animadíssimos todos aqui Viu? Obrigado também, Larissa Obrigada a vocês Obrigado, Panorama E assistam, hein? Amanhã estamos aqui novamente Dormindo Isso aí, bora meter mais dança Bora meter mais dança Então, vem com a gente Vamos de dança Vambora Eu quero que vocês se divirtam muito Gente, que delícia Gente, que delícia esse projeto da Arena Fitness, né? Eu devo confessar pra vocês que eu já dancei muito nesse palco na época da minha adolescência, viu? Inclusive vou mandar um beijo grande pra Miguel e pra Lourdes que idealizaram esse projeto aí, ó Muitos anos atrás ele permanece até hoje Muito legal, realmente anima a galera que tá ali na Praia do Moro passeando Os moradores também, né? Que vão pra lá, pra curtir junto com os turistas E as meninas ali, né? Dançando, animadíssimas Tem um rapaz dançando ali também que não é o Emerson Porque o Emerson se enganou, né? Vocês viram Depois começou a dar uns pulinhos lá, meio assim e tal Mas é, Emerson, muito legal você mostrar essa arena aí Porque tem gente que ainda não conhece Então tem até domingo O pessoal ainda pode ir lá pra Praia do Moro pra poder acompanhar, então De manhã e à noite Tá aí, ó, vou falar mais O pessoal da Band FM, da Rádio Band FM Tá lá também todo dia de manhã e à tarde Acompanhando a Arena Fitness Fazendo sorteio de brindes Tem vários parceiros envolvidos É muito bacana, tá? Então se você ainda não foi Corre porque tá acabando, é só até domingo, viu? Daqui a pouquinho o meu parceiro Emerson volta Mostrando outras coisas aí que estão acontecendo na cidade pra gente, tá? Por enquanto, vou dar um recadinho aqui pra vocês também Muito importante, gente Vamos falar de turismo Porque a TV Guarapari e a Band FM Realizam agora na próxima semana Uma palestra chamada O Mercado de Turismo de Luxo Possibilidades e Oportunidades na Especialização A palestra será administrada pela Renata Freire Que é publicitária e especialista em marketing, gestão estratégica e controladoria Vai acontecer quando, Josi? Dia 31 agora de janeiro, terça-feira Às 7 horas da noite No auditório da Faculdade Ayanguera Que é a antiga Pitágoras, tá? A entrada é gratuita Não precisa de inscrição E também terá transmissão Ao vivo pela TV Guarapari Então assim, vale muito a pena você ir lá Na antiga Faculdade Pitágoras Pra acompanhar essa palestra lá pessoalmente Agora, se por algum motivo você não puder ir Não tem problema Porque a TV Guarapari vai transmitir ao vivo também Essa palestra é muito bacana Faz parte já do nosso projeto Circuito Cultural Que está sempre tentando trazer coisas bacanas Para os nossos empreendedores Para os nossos empresários E para toda a população aqui da nossa cidade Então, terça-feira, dia 31 A partir das 7 horas da noite Entrada gratuita E não precisa de inscrição É só chegar lá e participar Que vai ser muito bacana, tá bom? Vamos saber da previsão do tempo agora? Porque a gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho tem mais panorama Mas eu vou contar para vocês Como é que vai ficar A nossa quinta-feira em Guarapari, meus amores Vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia E períodos de nublado com chuva a qualquer hora Vai ser parecido com hoje, tá? Temperatura mínima de 20 E máxima de 27 graus O calorão continua, né? A gente volta já 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 de volta com o nosso programa ao vivo Desta quarta-feira E com muitas mensagens chegando Estou gostando que você está participando Juntinho comigo aqui do Panorama, tá? Olá, Josi, boa noite Manda um beijo para o meu esposo Nain E meus filhos Antonella, Pierri e Isadora Que é a Luana Um beijo, Luana Para você e para toda a sua família E assistindo a gente, viu? Olá, estou me arrumando para sair E gostei de ver a previsão ao vivo Já vou mudar o look Gente do céu Quem é essa pessoa que mandou aqui? Raquel que mandou para a gente Raquel, meu amor, um beijo para você Estava indo passear Viu que está chuviscando Que o Emerson mostrou para a gente Já vai mudar o look, né, bebê? Você é esperta, tá? Só assistindo o Panorama Você fica esperta mesmo Olá, boa noite Me chamo Dominga Manda um abraço Te amo Sou de Anchieta Dominga, meu amor Um beijo grande para você Obrigada pelo carinho Pela participação E também para todo o pessoal de Anchieta Sempre ligado aqui no nosso programa A gente te ama a vocês, tá? Olá, boa noite, Josi Nós estamos assistindo o Panorama Aqui é o Joilson Manda um abraço para a minha família Joilson, querido Um beijo grande para você Para toda a sua família Para todo o pessoal aí Curtindo o Panorama, tá? E aí eu falei que o Emerson mostrou Que estava chuviscando Já tem telespectadora mudando o look Para poder sair agora à noite Vamos voltar a falar com ele então, né? Saber onde ele está agora Se já aumentou a chuva Ou se parou de chover de vez Conta aí, Emerson Andrade Você está onde agora? E o preço? O preço não poderia ser diferente Muito bem, Josi Ó, não aumentou a chuva não Pelo contrário, aquela chuvinha fraquinha Que estava caindo até parou Agora nem está chovendo mais Estou na frente da Feira da Onda agora Um movimento Não para de entrar gente E sair gente Aí eu roubei uma família aqui Super rapidinho Só para eles aparecerem na TV também Deixa eu saber qual é o seu nome Angela Angela aí Rafael Rafael Esse aqui é o filho Qual é o seu nome? Felipe Felipe, essa aqui é? Maria José Maria José Eu senti que a Dona Maria José queria aparecer na TV Porque ela ficou me rodeando Ela foi pra lá Vem pra cá Eu falei Eu acho que ela quer aparecer na TV Dá um tchauzinho Porque ela está aparecendo ao vivo Dona Maria José E aí Só perguntar Vocês são de onde? São de Nós somos de João Malévade Minas Gerais Mineiros Claro que são Teriam que ser mineiros Primeira vez em Guarapari? Não Aqui a gente vem As três vezes ao ano Direto então? Meu Deus Já tem casa comprada aqui? É Temos Nós temos apartamento aqui Olha que bacana E aí vem desde quando? Faz quantos anos vocês vêm? Ah Já faz bastante tempo Desde 99 Em diante A gente está duas, três vezes por ano aqui Aí é aquela pergunta que eu sempre faço Por que não muda de vez? Hã? Não muda de vez pra Guarapari? Ah não Tem só Nosso Né? Nosso Só pra curtir É só pra passear aqui É só pra passear Porque tem índio querido da gente lá As pessoas da família Que não pode vir Aí a gente tem que ficar lá e cá Tá certo Não pode abandonar a família E também não pode abandonar Guarapari? Pode Gente Guarapari é orixê De bom Tá certo Obrigado Bom passeio pra vocês Vai passear A família já apareceu na TV Obrigado Beijo pra vocês Dona Maria queria tanto aparecer na TV Meu Deus do céu Ó Mostra o pessoal que quer aparecer ali também Não tomou sorvete Estão rindo pra mim Vocês são de onde? A gente é de Laginha, Minas Gerais Todo mundo é mineiro aqui nesse calçadão Meu Deus Vem sempre pra Guarapari? Sim Todo ano a gente vem Gosta muito da cidade? Muito Das praias? Gosta de tudo? Sim Aqui é muito lindo É, tá certo Então bom passeio pra vocês Pode tomar o sorvete de vocês também Não vou ficar conversando muito não Só o sorvete vai derreter Então tá jóia Obrigada Um beijo pra vocês Você não conhece aqui Não é fácil mesmo não Viu querido Você vai deixar até Josi escolher Ele não é fácil mesmo não Tá Se segura essas piadinhas dele Sem graça aí Tá Tô dando uma folga pra ele hoje aqui Não sei se é pra ele ou se é pra mim Olha só Vou deixar ele com você aí Josi, minha parceira Achei que ela não ia concordar Ela concordou com você Tá Obrigado pela parte que me toca Só de raiva eu não vou levar bala pra ela então não Não Você vai levar sim Josi, eu tô entregando as balinhas pra ele Que levar pra você Não vou deixar ele comer tudo, tá Josi? Pelo amor de Deus Segura esse menino Tem goiaba, milho verde, tradicional, morango e doce de leite É daquele jeito Que delícia Que delícia Vou levar pra você Escolhe o sabor Doce de leite É só escolher, Josi Doce de leite Doce de leite ela vai querer Beleza, beleza então Pode ter certeza que vai chegar pra você aí Obrigada, querido Eu também garanto que vai chegar pra ela Isso eu garanto, tá? Valeu Valeu Boas vendas pra você Obrigado, obrigado Josi Um abraço Um abraço E aí Daqui a pouco eu volto pra pegar a bala Vamos só entrar Vamos só entrar na feira Vamos mostrar Vamos mostrar se a feira tá cheia de gente Olha um monte de gente saindo aqui também Vamos mostrar o movimento aqui Vamos entrar pela esquerda Ano passado eu lembro que eu entrei ali pela direita, Igor Vamos vir aqui na contramão do povo Olha só o corredor como é que tá cheio Galera aqui Eu gosto que quando a câmera aponta As pessoas não querem aparecer já foge Olha lá Cheio de gente aqui E aí, Josi Vamos fazer o seguinte Eu vou continuar aqui meu passeio Pela feirinha aqui da nossa cidade Daqui a pouco eu volto pra mostrar O que mais que tem aqui Eu amo a reação das pessoas quando vem uma câmera Deixa eu pegar uma de surpresa aqui Vira pra cá, Igor Por exemplo, qual é o seu nome? Teodora Falou tão baixinho que eu não escutei Teodora Teodora A família tá toda junto? Vocês três aqui? O que é o seu nome aqui? Robert E o seu? Sofia Eu amei que a família toda fala tão baixo que eu não escutei Na sessão de onde? Nós somos de Vargem Grande, Aldequitibá, Minas Gerais Mineiros também, muito bem Passeando e curtindo Guarapari Sim, sim Vieram outras vezes, a primeira vez? Não, já viemos outras vezes Gosto da cidade também E eles também gostam? Vocês gostam de Guarapari, gostam das praias? Sim Estão com vergonha de aparecer na TV também? Mais ou menos Mais ou menos, tá certo Vou passar pra vocês, desculpa aí Eu gostei que eles falaram tão baixinho, meu Deus Que eu quase não escutei nada E você? Você veio de onde? Minas Gerais Mais uma, todo mundo aqui é mineiro Vocês também são mineiros? Vocês vieram juntos, vocês estão na mesma família De qual cidade vocês vieram? Sete Lagoas Olha só, gente Eu já encontrei com mais gente de Sete Lagoas aqui também Hoje, você é a primeira vez em Guarapari? Já veio outras vezes? Não Várias vezes O que eu gosto é isso Ninguém fala que veio a primeira vez Os mineiros vêm e voltam e voltam mais uma vez Estão sempre aqui, não é isso? É isso Então, bom passeio pra vocês então, viu? Obrigado Desculpa a vergonha passar aí na TV agora Olha lá, dá um tchauzinho ali, ó Pronto Muito bem, parceiro Eu vou dando um tchauzinho também, Josi Vou passear mais na feira Daqui a pouco eu volto Isso Vai passear e deixa eu até te falar Que já mandaram mensagem aqui A Siana mandou mensagem Falando o seguinte Josi, pode aceitar essa bala desse vendedor Porque ela é maravilhosa Já tá fazendo propaganda aqui também, viu? Do nosso parceiro aí que tá vendendo bala Tem mais mensagem chegando aqui, ó Com chuva ou sem chuva Sempre estamos ligados no panorama Aqui é o Jedson de Guarapari no centro Um beijo, querido Obrigada também pelo carinho Josi, boa noite Estou aqui assistindo você Irene do bairro Adalberto Beijo, Irene, pra você E toda a galera da Adalberto Svonader, tá? Olá, boa noite, Josi A minha primeira vez aqui participando Sou o Bete Bete, meu amor Seja muito bem-vinda Venha participar outras vezes com a gente Aqui do nosso programa, tá? Daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens Daqui a pouquinho o Emerson volta Mostrando a galera aí na Praia do Morro Mas por enquanto Vamos saber o que é destaque no Jornal Guarapari Com o nosso quadro Notícias do Dia Elô, boa noite Bem-vinda mais uma vez Ei, Josi Boa noite pra você Pro pessoal que tá em casa aí Acompanhando o panorama Emerson, né? Deu uma escapadinha aí Tá se divertindo Sempre arrumando um jeitinho de Arrumar um lanchinho, né? Nessas voltas que ele dá, né? Ele é esperto, né? Ele faz eu passar vergonha, Elô Pelo amor de Deus Ontem na casa da visita lá Da Ana Cláudia Eu vi Meninha, assim Viu o tamanho da marmita que ele vai embora Eu vi E fiquei sabendo também da marmita aí Ele é fácil mesmo não Isso aí, né? Tem que se divertir também Trabalhar com diversão também É muito bom Isso aí Josi, olha só Vamos de assunto, né? Do dia que repercutiu aí na cidade A gente vai mostrar o caso De um detento, né? Do sistema prisional Que saiu com os policiais Pra vir até a UPA de Guarapari Pra receber um atendimento médico No momento da chegada ali na frente da UPA Esse detento tentou fugir Na hora de sair ali do carro Ele tava com Eu não vou lembrar o nome certo agora Mas tipo uma algema que fica no pé Sim Ele deu um jeito de arrebentar aquele negócio E saiu correndo Então, né? Os agentes ali que estavam acompanhando ele Conseguiram conter Acabou tendo alguns disparos Então, essa movimentação gerou bastante confusão Curiosidade Gente com medo ali próximo à UPA Até porque a gente sabe que o movimento na UPA É sempre intenso também Acabou que um carro acabou sendo atingido por esses disparos Mas os agentes conseguiram recapturar esse bandido, né? Esse criminoso aí que tá cumprindo pena no sistema prisional Mas a história repercutiu, né? Durante o dia da cidade Todo mundo ficou assustado E ficou comentando esse caso A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco no jornal Não, e olha que ele tava passando mal, né? Porque pra ser levado até a UPA Porque ele não tava muito bem Porque ele precisava de atendimento Precisava de um atendimento maior ali E ainda tentou essa fuga, né? E causou toda essa confusão Exatamente Josi, um outro assunto que a gente vai trazer em destaque também, Josi Sabe? Nessa época do ano Principalmente por causa de férias escolares A menina nada gosta de soltar pipa E aí, Josi Tem um dado importante da EDP, né? Que é a nossa concessionária de energia aqui da nossa região Sim Que no ano passado Só em Guarapari Tem dados de todos os municípios Mas em Guarapari Pelo menos 7.800 residências Ficaram sem energia Por causa de pipa que atingiram a rede elétrica Então, assim A gente sabe que é uma brincadeira Mas, assim Leva seu filho pra um lugar aberto Que não tem enfiação Pelo amor de Deus Além da consequência, né? Claro, de ficar sem energia O risco é enorme pra essa criança, né? De uma descarga elétrica Então, assim A gente aproveita pra fazer o alerta do cuidado E também falar, assim Do prejuízo que isso leva, né, Josi? Porque se rompe um fio Se dá um curto-circuito Até chamar o pessoal da equipe técnica Pra ir lá reestabelecer energia Tem todo um processo Então, no ano passado inteiro De janeiro a dezembro Quase 8 mil residências Ficaram sem energia Por esse motivo Pois é, não dá, né? E é como você falou, né? Tem essa questão econômica, né? Dos prejuízos e tal E a questão da segurança também, né? De preferência Se é uma brincadeira legal Pra pai e filho, mãe e filha É, mas que seja no local adequado, né? Exatamente Procurar um lugar aí Que você possa soltar a pipa com segurança Isso mesmo, Josi Claro que a gente traz outras notícias Outras atualizações E eu espero você logo depois Aqui do Panorama No Jornal Guarapia E continua aí acompanhando A nossa programação Tá certo, então, meu amor Um beijo grande pra você Até logo mais Até, Josi Beijo Beijo Bom, vamos continuar nosso programa aqui Porque agora nós temos também Uma diquinha muito bacana pra você Que é dica de livro Pra você que gosta de ficar mais em casa Não gosta da bagunça, do tumulto Aproveita essa dica Que o Panorama traz pra você Dica cultural de leitura da semana Está no ar e traz o livro O que sobra Escrito pelo príncipe Harry Está entre as imagens mais tocantes Do século XX Dois jovens Dois príncipes Caminhando atrás do caixão da mãe Enquanto o mundo acompanhava os eventos Com tristeza e horror Conforme Diana, a princesa de Gales Era sepultada Bilhões de pessoas se perguntavam Como se sentiam E o que pensavam os príncipes E como a vida deles iria se desenrolar A partir daquele momento Para Harry Esta é, enfim, a sua história Com uma honestidade total E incontornável O que sobra É um marco editorial Cheio de inspiração Revelações Introspecção E sabedoria Conquistada com muito esforço No que diz respeito Ao eterno poder do amor Sobre a perda No livro O príncipe Harry Conta detalhes de sua vida E bastidores da família real Tudo na publicação O que sobra Que está hoje Na nossa dica cultural Viu só? Ótima dica Para você então Que gosta de ficar mais caseiro De uma boa leitura Toda semana A gente traz dica de leitura Para vocês também No Panorama E agora chegou aquele momento Que tem certeza Que você aí de casa Fica esperando Para você que manda foto Que manda vídeo É a hora de você No Panorama Vamos lá então Já vamos conferir A primeira foto do dia Aqui no nosso programa Vou pedir para colocar Olha que delícia Essa foto gente Marilda lá do São Nascente Com o netinho Rainão Beijo para vocês Meus amores Obrigada pelo carinho Com a gente aqui Tem mais foto chegando Olha que fofura Se eu dou conta Se eu me resisto gente Eu vontade de pegar essa bochecha Maria Laura Que completou oito meses E é sobrinha da Marineide Lá de Perocão Beijinho para você Com esse vestido de vermelho Maravilhosa Mais fotinho para a gente aqui Eita que esse casal É panorâmico Luciana e Hilton Foram passear no Rio de Janeiro Fizeram registro E compartilharam aqui Com a gente no programa As férias deles Beijo para vocês Meus amores Tem mais foto aqui Para a gente Olha isso Maria Cecília de Santa Mônica Mostrando ali a bandeira Participando de um projeto Deve ser de esporte ali Com medalha e tudo Um beijo para você Meu amor Parabéns Tem mais fotinho Outro delicinha Aparecendo Gente sentadinho No sofá fazendo pose É o Benício Neto da vovó Renil É gracinha demais Beijo para vocês E tem mais fotinho também Olha que legal Rafael de 6 anos E Gabriel de 3 anos Cantando com o papai Renato Acho que é um videozinho Ou é só foto Não é vídeo Não é foto mesmo Mandou foto mesmo Mas então beijo Um beijo para o Rafael E para o Gabriel Cantando lá Junto com o papai Renato Beijinho para vocês Da próxima vez Manda um videozinho Que a gente quer ouvir vocês Cantando aqui também Tá bom? Vou ter que ir para o intervalo agora Mas é rapidinho Não sai daí não Que a gente volta já já Com muito mais Já de volta com o nosso programa Desta quarta-feira E assim ó Recheada de mensagens Eu amo a participação de vocês Neste programa Tá? Vou começar mais uma aqui Olá boa noite Juas E manda um beijo para mim Carla E outro para Dilson E Carlos Henrique Nós assistimos todos os dias Beijo para vocês Que acompanham a gente Todos os dias Tá? Obrigada também pelo carinho E pela participação Olá Josiane Boa noite Sou de Guarapari Adoro o programa Beijos Aqui é Michele Beijo para você Michele Obrigada também pelo carinho E tem uma outra aqui Um beijinho especial Que eu vou mandar aqui ó Para a dona Auxília Seu Vicente E Clarinha Eles são parentes da Dalvinha E do Marcelo Lá de Perocão Estão sentadinhos no sofá Tem uma foto muito legal Deles assistindo o programa aqui Vou passar a foto mais para frente Mas ó Um beijo para essa família linda Que é de Alfredo Chaves Tá curtindo aqui Guarapari E acompanhando o panorama ó Beijinho e coraçãozinho E para vocês Tá? Obrigada pelo carinho Dalvinha Saudade de você Meu amor E agora eu vou dar aquela dica Maravilhosa Que vocês ficam esperando Aqui no nosso programa Aquela dica Que é mais que top É super top Ofertas de verão Só no supermercado Super top Batata doce Banana nanica Ou abóbora jacaré 2,99 o quilo Batata inglesa Ou cebola 4,99 o quilo Alho importado 14,99 o quilo Açúcar cristal paineira 5 quilos 16,99 Sorvete Nestlé tradicional 1,5 litro 19,99 Salsicha hot dog Belo 8,99 o quilo Frango inteiro Oi frango 9,69 o quilo Músculo bovino 24,99 o quilo Não perca tempo E venha ao lugar certo Supermercado super top No bairro Kubitschek Exatamente Vá ao lugar certo Para fazer economia E comprar produtos de qualidade E ter um excelente atendimento Super top Ali no bairro Kubitschek Facinho de encontrar E você já sabe É a nossa dica super top Aqui do Panorama Que todo mundo ama O pessoal vai lá Bate o carimbo Confirmando que vale super a pena Então não deixe de ir não Se você ainda não foi Está perdendo tempo Vai no super top Para aproveitar Todas as promoções Que tem lá E que a gente vai trazendo Só algumas aqui Tem muitas outras aí Para você aproveitar Tá bom? Olha só Deixa eu ler mais uma mensagem Rapidinha aqui Ei bonitos Estou sumido por estar Trabalhando de domingo A domingo Mas sempre ligado Na reprise Beijos no coração Tarcise de Olaria Beijo para você querido Obrigada pelo carinho E pela participação Vou agora chamar meu parceiro Que a gente está com pouco tempo Quero saber meu parceiro Como é que está aí Na Praia do Moro Me conta Antes da gente encerrar O programa de hoje Pois é Voltei ao vivo Antes de encerrar Eu tenho que fazer Uma reparação histórica História do panorama Agora rapazi Que é o seguinte No verão do ano passado Eu vim aqui na praia Parei na lojinha Aqui do Rei Joe Não lembro se era patinete Qual era o nome E passei uma vergonha Aqui ao vivo Eu lembro Então o que eu vou fazer agora O que eu fiz Peguei um patinete Que tem apoio para o braço Olha como é que eu sou esperto Ensaiou um ano Quando eu cair É a coisa mais fácil Do mundo andar Nisso aqui Não Esse aqui não tem perigo nenhum Josi É Vou botar o microfone Do Silvio Santos Aqui agora Isso Coloca o microfone Do Silvio Santos Porque você teve um ano inteiro Para treinar Porque ano passado Você passou vergonha mesmo E agora quero ver Esse é mais fácil E depois de um ano Como é que vai ser Não Esse aqui é super fácil O problema é que agora O calçadão estava livre Não tem mais espaço Para eu andar Vou ter que Cuidado Igor Vou na sua direção Se Deus quiser Misericórdia Cuidado Cuidado com o povo Ah Esse é facinho Cuidado parceiro Pelo amor de Deus Esse aqui Esse aqui deu certo Josi Obrigado E bora galera Bora Aqui ó Eita Tem até um menino dançando Ali perto de você Ai meu Deus Quase que atropelei Quase que atropelei A senhora O Emerson Pelo amor de Deus Você está aí Para fazer matéria Não é para atropelar ninguém Menino Olha pronto Está sendo Histórica Não estou passando vergonha Não caí Esse aqui eu mandei super bem Muito bem Foi bonito Fez bonito dessa vez Pode sair o programa Que eu vou ficar aqui brincando Isso Muito bem Vou me despedir do pessoal aqui Com imagens suas aí Passeando na Praia do Morro Eu espero que não ocorra Nenhuma vídeo cacetada Um beijo para vocês Amanhã se Deus quiser Estaremos de volta ao vivo Às 7 da noite Com mais um programa lindo Aqui no Panorama Para vocês Não deu para ler Todas as mensagens Mas continue participando Que a gente vai lendo aqui Tá bom Beijo no coração de todo mundo Vamos ficar com a imagem do Emerson Aí gente Tomara que ele não caia E nem acerte ninguém Por favor Beijo Tchau 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 Tchau